Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Leonardo Gembi e hoje eu vim trazer um assunto que muitos me pediram de como juntar dinheiro ganhando pouco você pode ganhar uma renda salarial de um salário mínimo ou até mesmo mesada qualquer forma que você ganhe dinheiro você pode juntar e ter muito mais no futuro hoje eu vim trazer umas dicas, umas táticas de como você pode juntar até mil reais ou até dois mil, quatro mil, cinco mil reais ganhando um salário que não é tão bom assim vou dar um valor que é 500 reais então se você ganha um valor de 500 reais mensalmente você pode dividi-lo no meio por exemplo, 50% você ajunta, 50% você gasta como assim? Você pode pegar 250 reais e guardar em poupança ou você guarda no seu cofrinho você guarda o seu 250 reais o resto dos 250 reais você compra o que você quiser você gasta com o celular, gasta comprando comida e assim cara, mensalmente quando você menos ver você já vai estar com uns mil reais uns mil e quinhentos reais e isso é muito fácil outra dica que eu dou também é você não querer comprar as coisas tipo, você olha uma coisa e já quer comprar você tem que ter uma base um objetivo e falar não, não vou comprar porque eu tenho que ajuntar dinheiro pra tal coisa não vou comprar porque eu quero ter dinheiro e tal aí quando você ajuntar dinheiro você pode ir lá e comprar o que você quiser daí, então, nesse processo que você fica sem comprar nada você pode, tipo, você tá andando no centro e você vê uma coisa muito legal e fala, nossa, eu queria comprar isso aí você tem que pesar na sua consciência e falar, nossa, mas se eu comprar isso eu não vou comprar aquilo que eu sonho em ter no futuro não vou ter aquele dinheiro pra comprar aquilo lá e vai demorar mais um pouco pra eu comprar tá certo? você pode ganhar 50 reais por mês numa mesada que você consegue fazer isso 25 reais você gasta e 25 você guarda e assim em diante até você conseguir o seu dinheiro pra você comprar o que você sonha o que você quer porque nada é impossível, galera você pode conseguir guardar até 5 mil reais demora, demora, né gente? mas qualquer renda que você guarde na sua poupança, no seu cofrinho você pode ir juntando, juntando, juntando também tem outros métodos que é moeda quando você compra alguma coisa e a moça dá o troco e ela te dá moeda você guarda essas moedas independente se é 1 real se é 2 2 reais ou moeda de 2 reais se é 50 centavos 10 centavos você vai guardando a moeda no seu cofrinho até dar um valor específico e ir lá trocar no mercado ou numa agência bancária você decide mas juntar dinheiro não é difícil, galera você só tem que ter uma base e só tem que pensar que se eu gastar isso como que eu vou comprar aquilo na manhã? entendeu? você não pode pensar no seu agora se você quer guardar dinheiro você não pode pensar no seu agora você tem que pensar no seu futuro porque juntar dinheiro não é fácil é difícil porque dá ansiedade dá diversos problemas porque você quer comprar as coisas só que daí você fala nossa, mas é uma guerra na sua mente, cara você fica nossa, você fica brisado é uma guerra mental mas eu vou falar uma coisa pra vocês que vale muito a pena juntar o seu dinheiro vale a pena independentemente aqui eu não estou dando valores mas independentemente do quanto você ganha se você ganha mil reais se você ganha 400 reais 300 reais 200 reais independente se você ganha 50 reais independente você pode guardar e ter o que você quiser no seu futuro demora, demora dependendo do valor que você ganha mensal mas não é impossível vai demorar vai demorar mas você vai te seguir e vai comprar o que você quiser e quando você comprar você fala nossa guardar dinheiro vale mesmo a pena porque agora estou usando o que eu quero então a tática que eu uso para guardar dinheiro é aquela lá dos 50% eu ganho um salário razoável e eu guardo metade para eu comprar a minha moto eu guardo metade e a outra metade eu tipo gasto eu comprei um celular esses dias esses tempos atrás e parcelei e é 150 daí tipo 150 no celular e eu gasto mais 50 então eu gasto 200 reais por mês com as minhas coisas e quando eu vejo que eu passei do limite eu falo chega essa é a última coisa que eu compro porque tem tem mês que querendo ou não você passa um pouco do limite você compra uma coisa vai comprando vai comprando quando você vai ver o seu saldo né tá baixo aí você fala não cara chega só vou comprar mais isso e chega e é isso aí galera o que eu falei pra vocês e pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí foi bem rápido que o youtube tem que postar vídeo rápido senão dá muito problema né gente então obrigado aí por ter acompanhado esse vídeo espero ter ajudado você com essa dica aí que eu dei espero ter muito ajudado vocês porque eu faço os vídeos aqui no canal pra ajudar vocês então é assim galera você consegue juntar dinheiro até você comprar o que você mais quer o que mais você sonha e não tem não tem não tem problema não tem bases entendeu não tem lacunas pra você atopeçar não tem nada que te impeça de você ganhar um dinheiro e se você não ganha amizade nem trabalha vai vender lata vai vender sei lá trabalha cara vai vender alguma coisa entendeu é difícil é mas você consegue só você ter oportunidade você ter vontade e querer alguma coisa tá bom esse é o vídeo aí galera deixa o like se inscreve aperte o sininho e muito obrigado por assistir até aqui falou e aí e aí Obrigado.